Aí galera, 7 de outubro, descemos a serra, Araguari, Catalão, ali embaixo o rio Jordão, ali deve ser um pesqueiro, viveiro, sei lá o que que é, gadinha ali dormindo, lá em cima a morraria, Sandrinha já tá lá em cima, subidinha pesada aqui, topa, o guto desce, patina um pouco, agora faltam 3 minutos pra 6 horas, tamo aqui aproximadamente, uns 60, 62 de Catalão, subi na serrinha aqui, pra mais esse dia, 7 de outubro de 2019, faz um mês que saímos de casa, tem mais hoje pra andar, e amanhã a gente estará, nossos familiares em Catalão, concluindo essa parada, lugar muito bonito, serra muito bonita, passei ali atrás, muito lindo descendo, uma passagem muito bonita, só que a noite não dá pra gravar, não dá pra bater forte. Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um. Aí pessoal, a 54 km de Catalão, dá pra avistar os braços ali de 3 ranchos, da represa de 3 ranchos, vem aí no centro, mais na esquerda também, depois passa 2 morros, também dá pra ver mais alguma coisa, uma casinha lá embaixo, não sei se pega bem, bem filé, tamo aqui no quilômetro 21, lá em cima tá o trevo que vai pra patrocínio, quando aquele trevo ali você desce, 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 sai lá no Rio Jordão, rapaz, sobe uns par de quilômetros, só subindo, subindo, e aqui tamo descendo, tá aqui, norte, quilômetro 21, 21 por Rio Paranaíba, mais 33, aí a gente entra em Goiás, tá em Catalão. Tio Tucano ali, ele passou ali, até passei batido, até foi embora, tem um olho preto, que dá de tudo, passarinho tem de tudo, muito rico aqui a, questão de passarinho aqui em Minas Gerais, muito bonito mesmo, eu parei pra bater a foto, depois você para pra bater a foto, olha lá minha embaixão, tá, é assim, ah, falei do Tucano, não sei se pega, porque lá é pra lá, ele tá lá em cima, tá lá ou é outro já, tá lá em cima, olha o biquinho lá, o biquinho laranjado, eu não sei se a câmera pega, se ela busca de longe, eu não sei, vai tá lá o bichinho, vou fazer assim na embaladinha aqui, e a gente vai nessa batidinha, saímos quatro horas lá de Paraguari, agora é sete e vinte e um, lá vai o Tucano fazendo seu rolo, lá vai, gracioso, vai seu bicudo, e lá vai eles pelos céus do Cerrado Mineiro, além de baixo tem uma placa, querendo chegar nela, pra ver o que ela conta, esse dia aqui é sete de outubro, de dois mil e dezenove, sete horas e vinte e um, agora sete horas e vinte e dois minutos, a carreta dessa quente aqui, geralmente a gente desce do lado de lá, passam pro lado de cá, com as sombrinhas ali, que a gente vai passar um protetor solar, tomar uma água, tá, dar uma descansadinha, e, vamos pro lado de cá, mas logo a gente passa pro lado de lá, vamos ver o que marca aquela placa lá, certo? Enquanto isso a gente vai curtindo aqui um pouquinho, da estrada, aqui embaixo, lá na frente, e esse andarilho aqui, andarilho por opção, pra curtir um pouquinho, do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, um pouquinho de Goiás, e assim, devagarinho assim, a gente vai vendo as coisas, vai curtindo, cento e vinte, cento e vinte por hora, a gente sai cedo, tardezinha a gente tá lá, a gente não tem como curtir, não tem como ver, difícil, certo? É muito rápido, não dá pra, apreciar as belezas desse país, não ó, e o pessoal acelera legal, sabe? Passa legal, legal ver os caras de moto, rapaz do céu, uma cidade grande, principalmente aí, São José do Rio Preto, é, Bernanjo, já sai meia dúzia, sete, oito moto aí, os caras passam, rapaz, quando você escuta o rouco, ela já passou, tanto de frente, não dá pra você tirar a câmera, tá? Que geralmente eu tô deixando desligado, pra poupar um pouco de bateria, porque se não ela consome toda a bateria, eu não consigo gravar nada, certo? Quando, não deu, eu não consegui gravar, parece, é uma autopista de disputa mesmo, de motociclista, motociclismo, rapaz do céu, porque você escutou, é mais de duzentos, sei lá, não sei nem a velocidade, os caras estão dando o máximo que tem, você não vê nem a moto, vai ver que é moto grande, milha vai tererê, também tem que falar alguma coisa de cinquenta, alguma coisa, olha o que tá contando ali, Cacalão, cinquenta e seis, deve ser no centro, Cristalino, duzentos e treinta e oito, e Brasília, trezentos e setenta e oito, e assim, pelos Cerrados Mineiros, descendo, curtindo aqui, um mês depois que sair de casa, sair de sete de setembro, hoje já, sete de outubro, vamos aí, Caminhos Mineiros, tocando, rumo a Catarão, casa de mamãe, maninha, sobrinhas e cunhada, daqui a pouco vai estar lá, digo, daqui a pouco não, amanhã, certo? Hoje a gente não vai fazer toda essa quilometragemã, vai deixar um pouquinho pra amanhã, abraço a todos!